Pois eu insisto que o mistério dos pratos que desaparecem é obra dos espíritos zombeteiros. Que? Duvidam? Pois se desejam comprovar, não deixem de ver a solução do mistério no próximo programa. Neste mesmo canal, nesta mesma hora. Neste mesmo canal, nesta mesma hora. Neste mesmo canal, nesta mesma hora. Neste mesmo canal, nesta mesma hora.